Sabe aquele dia que você tira pra ser, como é que fala, motorista, mecânico, aí você fala, hoje eu quero fazer tudo, aí você tem que ir num lugar que você tem confiança, né, no meu caso hoje, deixa eu tirar o óculos aqui, senão tem grau, viu gente, disso que eu uso o tempo todo, aí o André, o André trabalhava numa agência de automóveis, cuidava do nosso carro, durante muitos anos, certo? Aí eu montei essa oficina aqui, que é Cavalcante, o André e o Leandro, é o Leandro e o Leonardo aqui, e aí eles consertam os carros, então eles cuidam do meu carro, o André cuidam do meu carro já há 15 anos, por aí, juntando lá, juntando as funcionárias, mais ou menos, então tá aqui o meu carro, tá internado, o da Gracia tá aqui internado também, e aqui é multimarca também, a gente tem Land Rover, Audi, Ford, Ford, BMW, Ford, 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 nosso Ford é carro alemão, mas se quiser também, cuida do, tem um Fusca, se bem que a voz vaga é alemã também, alemã, você sabia que o meu sonho tem um bichinho desse, vou comprar um bichinho de novo, é melhor, carro bacana, é lindinho demais, né, mas eu queria, esse tipo, eles tinham que fazer um modelo antigo, eu tava pensando nisso ontem, você acredita, eu tava olhando umas propagandas e viam os Fusquinhas, os caras vendendo, e cara, eu falei, pô, será que eu podia voltar a produção dos Fuscas, né, dos Fusquinhas, né, putz, seria show de bola, demais, eu ia comprar o, lembra dos Fafakis, falar, é, voltou a produção, acho que em 93, do Itamar, na época do Itamar, voltou a produção dos Fuscas, mas, parou de novo, ficou pra história. Bom, só pra concluir aqui com o André, tem coisa melhor do que você vir pra um lugar, ficar quietinho, no meu caso aqui, né, todo mundo já não conhece, super normal, e ficar conversando de carro, tem um carro aqui na frente aqui, que a gente não pode mostrar, porque é, é um brinquedinho, é um foguete, é um Fórmula 1, literalmente é um Fórmula 1, esse aqui tem, esse aqui tem 400 e pouco, 420 se não me engano, é, esse aqui, né, 420, é um avião, é um avião, e assim, se você for comparar peso, potência, ali você tem 640 cavalos, mas com 2 toneladas, aqui você tem 420 cavalos, com 1.400 quilos, é, então, comparar peso, potência, é um canhão, compensando um pouquinho, é, compensa, então, gente, estou aqui com o André, porque é meu parceiro, o Leandro também, confiança, um ditado que a gente fala sempre, você tem que ter um médico, um advogado, e um mecânico, amigo, senão você está fodido, por isso que eu estou com um cavacante, valeu, deve ter cuidado do seu caramba também, é bom, viu, peças importadas, tudo de ótima qualidade, você já sabe, tá, conta com a gente, precisar, pode contar, os cavacante em portes, Leandro, aqui, ó, 20 anos de experiência nesses carros premium aí, tá, pode contar com a gente, ó, isso aqui não é propaganda não, viu, gente, estou falando, isso é porque, realmente, eu confio, vem cá, vem aqui há muitos anos, o André, mas o Leandro cuida do meu carro há muitos anos, então, é só para indicar para vocês, mesmo, aqui, que a gente, que a gente acredita, que a gente gosta, a gente confia, né, então, meus amigos aí, que tem carro, top aí, pode trazer aqui, porque, de repente, você leva uma concessionária, cara, é o mesmo serviço, e, ó, três vezes o valor, isso aí, vai fora, né, e, ó, claro, isso aí, ó, 예, que eu falo, né,